Deixe o Senhor entrar Deixe o Senhor entrar Essa foi a minha oração do dia Deixa os seus olhos Hoje eu vou conversar com Deus Hoje eu vim aqui Pra dizer que não aguento mais Não aguento mais Olho para os lábios, Deus Só vejo escuridão Mas eu ouço um bater Jesus batendo na porta Então deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu ateu Eu escutei Levanta com as mãos Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Mais uma vez Mais uma vez Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Minha casa agora é sua Eu só vou te adorar Hoje eu vim aqui Pra dizer que não aguento Não aguento mais Não aguento mais Olho para os lábios, Deus Só vejo escuridão Mas nós não fizemos a porta Mas eu ouço um bater Levanta com as mãos Grita Então deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei Eu escutei Eu vou te amar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Na minha casa agora é sua Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Quem? Quem? O que é o nosso? Eu é Deus Aonde ninguém é, meu Deus Eu não vou chorar Eu não vou chorar Não, não Não vou chorar Não vou temer Vou encontrar o caminho da porta Pois eu ouço o teu bater Se você ouvir ele bater Você glorifica o nome dele Se você ouvir ele bater Você glorifica o nome dele Jesus está batendo no coração de pessoas aqui Deixa ele bater, irmão Deixa ele bater, irmão Ele vai pra cá Bate junto Cada palma que você dá Ele está entrando na tua família Você acredita? Você acredita? Você acredita? Eu deixo ele entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei o meu chamar Deus Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei o teu chamar Deus Deixa o Senhor entrar 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 Minha casa agora é chuva Eu só vou Pensa na tua família aí Pensa na tua casa aí Quando eu queria abrir mão de tudo Ai, é muita promessa que as pessoas fazem É muita coisa Você não depende da promessa do homem, irmão Se existe alguém que confia no teu ministério Vai, gente Correia William, ninguém acredita Você tem que acreditar em você Se ninguém acreditou em você Então, por que nem você acredita em você? Porque eu primeiro tenho que acreditar em mim Para influenciar as pessoas em volta Eu tenho que acreditar que as coisas em volta de mim Vai mudar Senão vai continuar tudo a mesma coisa Os céus estão abertos literalmente aqui nessa noite Eu vou deixar você glorificar e falar com Deus aí Aumenta o clamor Aumenta o clamor Com as mãos pro céu, pra Ele Aumenta o clamor Fala, entra na minha casa, Deus Entra na minha casa, Deus Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei o teu chamar, Deus Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Levante as duas mãos pro céu Cante mais alto que você puder, diga Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu ouvi o teu bater Eu escutei o teu chamar, Deus Deixa o Senhor entrar Na minha casa, na minha casa, Deus Aonde eu morro Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Agora é sua vez de adorar Deixa o Senhor entrar 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 Eu ouvi o teu bater 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 Atrás, tem gente que tá pulando, se jogando no chão. Tem pessoas que estão correndo. E eu dou uma nova do seu jeito. É que é engraçado que quando ele entra, não adianta. Quando ele entra, ele tira de um pavolê e ele transforma um cantor pra ele. Quando ele entra, ele tira de um tocador de samba. Tocava pra todas essas bodas aí do rio, pra tocar baixo pra ele. Tá ganhando muito dinheiro que ele leva antes, mas tá feliz. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele morrer agora ele vai pro céu. Você tá disposto a deixar ele pra na tua vida? Você tá disposto, meu irmão? Isso, a senhora mesmo. Você tá disposto? Tá disposto? Tá disposto a largar aquele papel no WhatsApp por ele? Tá disposto? Tá disposto? Você tá disposto? Tá disposto? A largar aquele contadinho certo, aquele contadinho certo? Tá disposto a largar por ele? Quantos estão dispostos aqui a viver a vida só pra ele? Então levanta a mão do teu irmão, que talvez ele precisa de uma ajuda. Levanta a mão dele e canta isso com ele e diga... Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu papel, eu escutei o teu chamar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua, eu só vou... Vem cá, menina. Diga. Deixa o Senhor entrar 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 Aplausos